Música Oi pessoal, eu sou o Marcelo Bonfai, vou estar junto com o Dado e a Pleb Hood em Brasília. Eu queria convidar vocês para o Circuito Banco do Brasil, que vai rolar no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. A gente se vê lá. Música Música Música